Olá, estamos nesse quadro super especial, Minha Cidade, aliás, hoje, gente, mais delicioso do que nunca, porque daqui a pouquinho vocês vão ver as delícias de caçu. E ao meu lado, Rafael Vasconcelos, nosso diretor. Tudo bem, Rafael? Estou bem. E você, Débora? Espero que os nossos telespectadores estejam bem também para esse momento muito especial, fantástico, em que a gente conhece as maravilhas do nosso querido Estado de Goiás. E, claro, a gente está aqui com ela estilosa, maravilhosa, Ana Cláudia Lemos, prefeita de caçu, e veio no estilo. Tudo bem, Ana Cláudia? Tudo bem. Olá a todos os telespectadores que estão aí acompanhando também nas redes sociais. Nós viemos aqui falar um pouquinho do nosso município. Aliás, gente, caçu fica a 330 quilômetros aqui, uma cidadezinha pequenininha, mas tão bonita, tem umas belezas naturais, tem cachoeira, são quase 17 mil habitantes. Agora, primeiro eu quero elogiar, né? A prefeita é muito bonita. Caracterizada. Veio com um chapéu bonito, um tigre, isso? Como é que é? É, isso aqui me representa. É uma onça. Uma onça, é forte mesmo, uma onça. A senhora é dona onça em casa? Pode ser, dona onça sim. Todo respeito, é claro, né? Nossa, mas a força de uma onça, esse animal maravilhoso. E é a primeira prefeita, né? Nesse quadro. Verdade, a primeira mulher prefeita que vem aqui. É uma chave de ouro, não é verdade? Verdade, e trouxe o Rafael, eu acho assim que tem, hoje a gente não vai passar vergonha que não, a gente vai comer mais que tudo. O capricho da mulher, o cuidado da mulher é algo impressionante, inclusive, né? Detalhista. Na gestão, a mulher é mais detalhista. O homem, muitas vezes, ele vê um jogo de futebol, ele vê ali o esquema tático, ele vê o jogador correndo, mas a mulher vê os detalhes, vê o calção, vê o escudo do time. Então, as mulheres são melhores do que os homens em tudo, Débora. Essa é a verdade. Ó, eu vou começar pedindo para soltar imagens, a gente tem das belezas naturais de Caçu. Eu fiquei impressionada com as belezas, as cachoeiras, vocês, inclusive, têm cinco usinas hidrelétricas que eu vi. Então, assim, são imagens de dar, assim, gosto de ir e convidar você goiano, que não é goiano também, porque tu é aqui, a conhecer um pouquinho dessa região. Conta para a gente, Ana Cláudia, como que tem turismo, ecoturismo lá, hospedagem, gastronomia. Então, eu estou prefeita reeleita em Caçu. Caçu é uma cidade de povo hospitaleiro, de gente ordeira, muito receptivo. A cultura de Caçu, ela é muito familiar, porque os pioneiros que vieram para desbravar essas terras eram todos parentes, irmãos, primos. E lá nós temos uma cultura familiar. Então, um pouco diferente de outros municípios. E quando eu fui eleita no meu primeiro mandato, a nossa cidade era uma cidade toda depreciada. Lá nós tínhamos ruas esburacadas, falta de investimento na educação, na saúde, no lazer, no turismo. E daí por diante, nós começamos a reconstruir essa cidade. E Caçu, o nosso foco de investimento foi educação, porque você não investe em um turismo, em um potencial qualquer que seja da sua região, sem a população ter esse apoio, esse suporte. E quando nós entramos, a nota da educação a nível nacional passava aí próximo das casas do 4. E nós investimos na estruturação da cidade, no potencial dos nossos professores, onde nós conseguimos elevar essa nota para próximo de 6. Então, hoje, nós temos uma educação qualificada com uma nota a nível de escola particular. Muito acima da média nacional. Isso. E a partir de então, nós não deixamos de investir na educação, que é o nosso maior potencial, que é educar as nossas crianças, que é o futuro do nosso país. E nós, a partir de então, as crianças tiveram respeito, os profissionais tiveram respeito na estruturação da cidade. Hoje, todos os nossos prédios parecem casas de noivas. De primeiro, as professoras pintavam os quadros, faziam os trabalhos das crianças com muito carinho, e colocavam lá em uma parede que parecia a lua. Entenderam? Então, assim, era injusto o que acontecia na educação. E nós tínhamos lá uma secretária muito atuante, que era a secretária Cléria, que fortemente trabalhou, defendendo também a sua classe, que ela é professora. E nós conseguimos, historicamente, mudar os números da nossa cidade em termos de educação. A gente está vendo imagens, uma escola mais bonita que a outra, a gente viu que são sete reformadas, todas as escolas receberam, eu vi ali, ar-condicionado, até câmeras, circuito interno. Vocês hoje conseguem, assim, levar um conforto, porque isso faz parte também da educação, você ter um ambiente humanizado, colorido, uma gestão, assim, que te acolhe, que não fica parecido com aquelas paredes velhas, parecendo que um presídio. A escola trabalha criatividade, ideias, e vocês zelam por isso? Todas as frotas nossas estão zeras, melhoramos aí o transporte escolar. Enfim, esse investimento, ele não para, ele continua no nosso segundo mandato. A partir de então, nós já melhoramos a estrutura da nossa cidade. Hoje, nós não temos mais ruas esburacadas. Aquela secretária de Educação, hoje, ela é secretária de Obras, que é a secretária Cléria. Ela passou, passou então o bastão para a secretária Hélida, que é a nossa segunda dama, que é a esposa do nosso vice-prefeito Ivair, que é um vice também atuante, que se tudo isso está acontecendo, eu agradeço a ele, porque ele é meu braço direito. Ele tem nos ajudado bastante, né, na administração pública, ele cuida muito da parte burocrática. E a Hélida, hoje, assumiu a educação, que está também fazendo uma transformação na educação, dando continuidade, que não é fácil substituir a secretária Cléria. E hoje, a secretária Cléria está em Obras. Em todo o estado, a gente não vê falar que Obras tem uma secretária mulher. E hoje, nós temos uma secretária mulher. Aliás, nós temos cinco secretários homens e cinco secretárias mulheres. Você veio a cidade empoderada. Eu tenho que aplaudir. E nós temos uma juiz, uma promotora também. Então, assim, nós temos a força feminina lá trabalhando, atuando, né? Então, hoje, a cidade não se encontra mais esburacadas. Nós não temos falha na iluminação pública. Hoje, nós temos uma plataforma que acompanha a iluminação dia e noite. Então, hoje, nós temos um monitoramento da cidade na palma da mão. E todos os secretários têm atuado bastante. O secretário de Finanças é um cara muito forte, muito forte. Ele segura a máquina de acordo com a necessidade. O secretário de Administração cumula a Secretaria de Meio Ambiente. O secretário André. O secretário de Finanças é o Fernando. O secretário de Saúde, Simone. O secretário de Ação Social, Sandra. O secretário de Transpostos, Zilmar. O secretário Delma, do Controle Interno. O secretário Junim, é do Indústria e Comércio, que nós estamos investindo também no comércio, fortalecendo o comércio do nosso município. Enfim, eu acho que eu falei todos, né? Acho que eu falei de todos os secretários. Está na ponta da língua. E a senhora falou da saúde, que evidentemente, Débora, é uma área importantíssima, né? Saúde, educação, segurança pública. A senhora já abordou aqui os avanços na educação. Aliás, o Estado de Goiás reformou todas as escolas, são mais de mil, né? Em Goiás. E eu gostaria que a senhora falasse sobre a saúde. Como está a saúde em Caçú? A saúde, ela tem evoluído bastante. Nós temos uma secretária também muito atuante, que foi secretária de Ação e Promoção Social no nosso mandato passado. Então, quando a gente valoriza as secretarias que permanecem no governo, é porque foram aprovados. E graças a essa turminha que me deu a reeleição, né? Porque é inédito em Caçú, reeleição. Eu sou a primeira prefeita eleita e primeira reeleita. E hoje nós temos a história para contar, porque eu tive esse grupo ao meu lado. Quanto por cento dos votos na sua reeleição? Eu tive 17 votos a mais. Foi bem equilibrado. Mas foi bem equilibrado. Aferrado. Porque reeleição em Caçú, ela não acontece. E foi difícil, mas valeu a pena porque a população acreditou no nosso trabalho, né? E hoje nós temos uma secretária também de saúde atuante, que mudou a história da saúde. Hoje nós temos um hospital muito equipado, né? De primeiro a gente não tinha televisor no quarto, camas elétricas. Hoje nós temos mesa de cirurgia elétrica. A lavanderia hoje é automática. Nós temos frigobares. Tudo que um apartamento em um hospital particular tem, hoje tem na nossa cidade. Dignidade. Dignidade para o paciente. Nós realizamos cirurgias no hospital duas vezes por semana. Nós temos um excelente cirurgião, chama Dr. Marcelo. Anestesista Aline. Nós temos cirurgião ortopédico que chama Marco Túlio. Então nós temos praticamente tudo dentro da saúde de Caçú. E graças a Deus a população de Caçú é assistida. Quando o governo está mal, as redes sociais contam. E hoje nós temos aí um avanço em todas as áreas. Transporte. Hoje nós temos levantamentos de estrada que há mais de 30 anos não passavam uma máquina. O secretário Zilmar, muito atuante. Ele é da zona rural, já foi vereador, já foi presidente da Câmara. Então ele sabe da necessidade do nosso povo. Então quando o governo está bom é porque a equipe sabe trabalhar. E a saúde, nós temos lá seis postinhos de saúde que atendem todos os bairros. E a população de Caçú merece. E é verdade que em 30 anos não tinha pracinha lá e agora vocês fizeram cinco praças? Essas cinco pracinhas para reunir as famílias, as crianças, tornar esse lugar atrativo e tranquilo para as pessoas se divertirem? Sim, como nós começamos a investir no turismo, na cultura da nossa cidade, nós tentamos encontrar uma forma de levar as pessoas para a rua, de forma saudável. Não somente para um espaço de lazer, mas como um todo. O dia a dia dos pais, das crianças, dos avós, dos animais. E hoje nós temos, graças a Deus, as praças que eram um verdadeiro depósito de lixo quando nós entramos, que nós limpamos e colocamos grama, hoje nós estamos terminando a última praça e eu tenho notícias boas para a população de Caçú, que tem dinheiro em conta de mais uma praça do nosso deputado Chico Cageli. Era uma emenda que ele colocou e hoje já é uma realidade. Nós vamos iniciar uma praça, um bairro mais afastado da cidade, que vai ficar top. E a segurança pública? Todos os prefeitos até agora elogiando, por exemplo, o entorno de Brasília, que era considerada a porta do inferno. A gente conversou pessoalmente com alguns moradores e disseram o seguinte, hoje a situação é de tranquilidade total. Caçú, a segurança, a boa segurança pública se reflete na cidade também? Sim, nós temos o nosso major, que hoje ele era capitão e nesse governo ele conseguiu a sua promoção. É uma pessoa espetacular, ele é da nossa região e comanda muito bem. Apesar de ter um número reduzido, porque há muitos anos que não se tinha um concurso público, nós já estamos satisfeitos com o edital do concurso, que agora nós já estamos contando a hora para receber mais profissionais nessa área. E uma outra vantagem que nós temos em Caçú é que hoje nós temos um delegado que mora em Caçú, que trabalha em toda a nossa região. Ele atende cinco municípios e o nosso delegado Nicolas, ele tem feito um brilhante trabalho também juntamente com a sua equipe. E hoje nós podemos contar também com o Batalhão Rural, que levou a segurança para o homem do campo, onde a maioria dos empresários, das empresas que estão aí na tentativa de iniciar um projeto novo ou até mesmo, por exemplo, lá nós temos uma economia muito forte, que são as usinas que tem ali a sua lavoura de cana, que demanda de um espaço seguro para colocar seus insumos. De primeiro, isso era uma dificuldade, porque ali os vândalos levavam. E hoje não temos mais histórico, pelo menos aí nos últimos três anos nós não temos mais essa história de furto no nosso município. Certeza absoluta que a Débora quer falar sobre as cachoeiras, Débora. Nossa, é porque toda vez que traz uma cachoeira aqui, eu fico animada. Essas imagens são maravilhosas, são lindas, essas imagens. Eu fiquei impressionado. Eu gosto muito de cachoeira. E eu fico maravilhada, sabe? Porque Goiás é tão grande, mas a gente fica focando às vezes só em Pirinópolis, Pirinópolis. Gente, tem tanta cidade linda, bacana para você visitar. Corumbá também tem muita cachoeira. Não estou pelas imagens. Corumbá, a Salto Corumbá eu já fui. Agora, Caçu não fui ainda não, hein? Lindíssimo. Muito lindo. Você tem usinas hidrelétricas lá, né? Nós temos cinco usinas com potenciais que nós crescemos através dessas empresas que chegaram. Caçu hoje está num patamar muito importante. Nós temos cinco principais usinas. termoelétrica, hidrelétrica e de etanol. Hoje, Caçu produz açúcar, álcool, produz energia nessa empresa. E nós temos quatro geradoras de energia. Três, aliás, né? Nós temos hoje uma economia muito forte pelo investimento que tem no nosso município através dessas usinas, né? E hoje, nós temos também... A gente trouxe até aqui também, né? Um pouquinho do desenvolvimento econômico de vocês. Nós temos também agora, iniciando lá, a fronteira agrícola. Já empresas que estão plantando e estocando no nosso município. Então, a chegada dessas empresas para Caçu é muito importante. Porque Caçu é uma terra acolhedora de povo trabalhador, de terras férteis e de abundância, né? Em ar puro, em vida saudável, qualidade de vida. E é muito importante, assim, a gente ressaltar aos investidores do nosso Estado que queiram implantar alguma indústria, fábricas, empresas na nossa cidade. Nós temos lá todo o comércio, né? Que tem chegado em Caçu, ele tem crescido. Vamos mostrar um pouquinho aqui? Agora eu já vou invadir o cenário. Vamos lá, Débora. Para a gente, antes do JBC2 começar, o que tem de gostoso? Lá nós temos, Débora, a empresa Cadão, ela produz o charque que hoje está exportando para três países. O que que é? Olha, exportação de charque é carne seca. Nem todo mundo entende, nem todo mundo sabe. É carne seca, Débora? Ô, João! O João está aqui, ó. Esse é o charque. Esse é o charque. O charque. Já tem dono. Já tem dono. Mas o presidente é o charque de boi. Eu vou comer esse charque de boi mesmo. Porra, fica na enrolação para falar o que tem aqui de boi. Eu vou chamar ele para o churrasco. Eu vou chamar ele para o churrasco. O negócio não é bagunçado assim, não. Vamos acabar mesmo. Será que a procuradora deixa o tomás? Qual? Deixa, não? Daqui a pouco. Uai, eu acho que sim, Júnior. É agridoce? Tchau, presidente. Deixa eu só terminar aqui. Essa que você falou que é agridoce. E é uma das nossas maiores empresas, o Cadão. Uma empresa fortíssima que chegou para ficar. Hoje ela exporta o charque. Maravilhoso. Vale a pena acompanhar. Depois nós vamos deixar aqui. Isso aqui é carne seca, é isso? É uma carne preparada, industrializada, que você vai dessalgar ela duas vezes e fazer o arroz carreteiro. Ah, para fazer o arroz carreteiro. Maravilhoso. Se eu quiser colocar ela na brasa, pode? Fica gostoso? Mas você tem que dessalgar. Dessalgar primeiro. Departamento, eu já não entendo. Se quiser, pode me comentar. Vamos ver se a prefeita entende de churrasco. Qual que é o corte ideal aqui para a gente colocar na grelha? Desse daqui? Você corta a carne no travesso. Ela tem a sua fibra. Aí você corta contra a fibra. Perfeito. Para que ela se dissolva mais fácil. Eu achei que eu ia pegar a prefeita no contrapé. A prefeita está falando aqui, vocês foram criados no Danoninho, vocês dois, ela está falando sobre o produto da roça que eu gosto demais. Fala aí, prefeito. Então, para quem foi criado aí na década de 2000 atrás, nós ainda tínhamos, pelo menos na nossa região aí, o engenho, a produção de rapadura, do melado, da moça branca. Essa moça branca aqui, ela é feita do melado. Você trabalha a cauda aqui, que é o melado da cana, até ela se transformar nesse belo produto. Nós temos também a rapadura. Isso daqui tudo é artesanal, é produzido dentro do nosso município por um feirante. Essas delícias são características da cidade. Daqui a pouquinho, gente, vai começar o Jornal Brasil, o Jornal Brasil, o Jornal JBC, edição da noite. Jornal Brasil Central, edição da noite. Jornal Brasil Central, edição da noite. É bom, hein? Ó, deixa eu falar aqui, repetir, então antes que eles tiram do ar, nós temos o café Rio Claro, eu quero deixar aqui o telefone também para todos os comércios aqui da cidade para adquirir um café maravilhoso, extra forte. E ele acompanha também, ó, da canequinha. Ah, que kit gracinha. Então, o café Rio Claro é de caçudo. Quero destacar também, nós temos lá um queijo que é diferente. Sabe o que é o jornalista Paulo Bening? A senhora já ouviu falar do Paulo Bening? Pela TV, sim. Paulo, vem cá, pode te chamar. É só o jornalista mais conhecido de Goiás, só. Ah, é, certo. Paulo, vem cá, vamos. O mais conhecido do Brasil. Vou chegar, né? Agora eu desapareço aqui, pelo amor de Deus. Jornal, e aqui você degustar um queijinho de caçudo. Eu só molhei o lábio e fingi, né, gente? É só na brincadeira. Eu tô achando isso uma verdadeira deselegância, até agora. Olha isso. Meu Deus do céu. Nossa, recheado de... Recheado, ó. Que isso? Faz com a gente, não. Não faça isso conosco. O rapaz que faz isso aqui, ele fumava paieiro. Aí o nome dele chama masca paieiro, porque ele fumava paieiro e sobrava o toquinho e ele... Essa é da boa. Quem mandou essa aqui, pra você, especial, é a Humana, que fabrica. A farofa caseira da Vânia. Essa farofa aqui, ela é farofa de pimenta com carne de soja. Pra quem tem alergia, é maravilhoso. Experimenta a farofa. Ô, para a mão aí. Na mão? É, oi. Gente, esse quadro Minha Cidade. Pra quem conhece, né, a culinária mais antiga, que era feita no Mujolo. Hoje nós temos aqui a demonstração de uma farinha original. Isso aqui não é fake news, não, tá? Não é não? A farinha de milho, eu fui criada na fazenda e lá nós vivíamos da monocultura. A gente comia o que produzia. E o nosso café da manhã, geralmente... Eu tô aqui. Era a gemada, feita com ovos caipira e farinha de milho. É só misturar a farinha no ovo ali que tá bom. No ovo batido, ah, não tem. Não tem goiano que não come. O cheirinho tá bom, hein, Paulo? Isso aqui também é produzido por uma feirante no nosso município. A dona Divina de Souza é Malta, que produz. A de mandioca é minha prima que produz, né, chama Coraci. E nós temos também aqui o biscoito, que é fábrica em Caçu. É uma empresa familiar. É maravilhosa essa quitanda. Ah, peraí. A Alcaçu, me explicaram da sua equipe, que é o nome de uma planta que deu origem ao nome da cidade. Caçu. Isso, e aí eles homenagearam a cidade colocando o nome de biscoito Alcaçu. Olha! Totalmente caseiro, nada de industrializado. Maravilhoso. Biscoito. Experimenta o biscoitinho. Melhor é isso. Natural. Esse quadrão é o melhor. Ele podia vir todo dia pro programa. Conta pro Paulo, com a Danusa. Danusa, porque esse programa, na verdade, ele vai ao ar 11h30 da manhã. Danusa, você me perdoa que a gente invadiu. Eu não vou nem fazer o jornal. Já tá descer noite. Obrigado, prefeito. A gente ia fazer 20 minutos aqui de entrevista. A gente faz minha hora. A Débora Cida tá ali, ó. Vem pra cá, Débora. Débora, vem cá, Débora. Acho que eu vou servir meu café aqui, ó. Mas eu posso comer pra cachaça? Ai, acredito. Toma, por favor. O meu gerente vai permitir? Oi, Débora. Oi, Débora. Gente, vocês estão vendo? Aqui, Cassu chega no grande centro, em uma televisão, vira festa. Isso não deixa a gente falar. Eu quero falar das coisas de Cassu e nós estamos em festa, que é uma alegria estar aqui com vocês. Esses são livros da região. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da cultura da cidade? Porque vocês têm, além da produção dos doces, além das belezas naturais, do Tucunaré, das garças que migram pra cidade. Fala um pouquinho de livros. É, nós temos também a Lesgue, que nós apoiamos muito a cultura goiana. E Cassu não é diferente. Nós temos lá escritores que escreveram a história de Cassu. Inclusive, depois se dá uma lidinha, que tem meu nome aqui, tá? Prefeito, com o maior prazer. Marra a história das gestões da evolução do município, desde 1858. Então, eu sou agraciada de fazer parte dessa história. Deixa eu mostrar. Estamos aqui apoiando. Esse daqui, esse daqui, é escrito pelo José Faria Nunes, Dauro Divino, Donizete Guimarães, Mauro Borges, Noé Nunes, Rosa Iris. São os escritores da nossa associação lá da Lesgue. Pessoas muito brilhantes que não esquecem da história de Cassu. E aqui nós temos também, esse livro, pra mim, é o meu sonho, né? Onde eu vou, eu levo ele. Cassu, minha terra, minha história. É quando Cassu fez 100 anos de história. Como nós temos um investimento na educação, nós fizemos o varal da poesia. Então, são histórias fantásticas. Eles narram e desenham. E como foi inédito esse trabalho, nós transformamos ele em um belo livro. Então, serve de exemplo para outras prefeituras que investem, assim como nós, em educação, pra criar esse projeto. Esse aqui vai pra mesa de reunião da presidência da BC. Esse aqui é da presidência. Esse aqui é do diretor e esse é da presidência. Obrigado, prefeita. Esse aqui é feito pelo Marcelo. Olha o áudio aqui, gente. Nós estamos todos sem áudio. Esse seu presente... A prefeita está aqui. E hoje ele produz esse artefato. Que coisa mais linda, olha aqui. Uma relíquia. Muito. E vai ser uma decoração na sua mesa. Obrigado. O Paulo. Essa é de boca de gripe, não? É gourmet. Gourmet. É chique, né? Gourmet. Gourmet. Ela não tomou nenhum golinho, você viu? Toma um golinho, Débora. Gente, o presidente é guloso, ele não deixa nada pra outra. Deixa um golinho pra ela, presidente. Acho que o Paulo Bérez, como maior jornalista de Goiás, gosta de queijo, Paulo. Ele gosta de queijo? Pode presentear. Ele já é um burrata? Sim. Pode presentear. Esse é o trufado com goiabada. E esse é o recheado de carne de sol. Qual que você prefere? Carne de sol e goiabada. Gente, esse queijo aqui é recheado com carne de sol. E esse é recheado com goiabada. Olha, é uma delícia. Qual que você prefere? Eu, como sou docinho, prefiro goiabada. Goiabada. Presente entregue. Obrigado, prefeito. Importante, né, Danusa? A gente ressaltou Danusa e Débora, vocês que estão à frente desse projeto. O projeto Minha Cidade é um projeto do governador... ...para que a gente pudesse fazer aqui para mostrar... ...cada ação que a cidade... ...grata pela visita da senhora. E temos muito orgulho em receber todos os prefeitos do Goiás nesse projeto, né, Rafael? Não, maravilhoso. E como a Brasil Central, ela dá uma demonstração de que tantas cidades são importantes para o nosso Estado. E eu estou maravilhado com o caçul. Falando sério, eu não falaria isso gratuitamente, não. Isso aqui foi a melhor farofa que eu já comi na minha vida. É impressionante. É impressionante. Feito com farinha produzida no município. É algo, assim, surreal. Surreal. Eu vou passar para a Débora Orcida, que é uma grande degustadora, né? Aqui. O legal é degustar, conhecer um pouquinho da cidade no paladar também. Aqui, ó, Danusa, com a mão mesmo. Eu comi, o Júnior me deu. Ela tem umas frutinhas. Tem umas frutinhas também. Eu nunca vi um negócio desse. Ela é carne de soja. Come mais, hein, Júnior? Só para concluir, esse daqui é o artesanato que é feito pela secretária Sandra lá no Serviço de Conviver, onde nós temos um projeto de acolhida das pessoas. E nós temos esse trabalho lá, nós acompanhamos de perto. Veja que trabalho maravilhoso. É artesanal, totalmente artesanal. Então, nós temos aqui uma lembrancinha para cada um de vocês. E para encerrar, eu quero falar também da Agro Serradão, que é uma empresa que produz a soja no nosso município e estoca. Hoje nós temos, já contamos também com o armazém de grãos com seis guarda-volumes, né? Eu não sei falar o nome lá, mas maravilhosa a empresa, fantástica, uma empresa muito grande. E hoje nós temos aqui a Agro Serradão, que é uma das maiores produtoras de soja, milho, grãos do nosso município. Então, nós queremos agradecer e apresentar um pouco do que nós temos em Caçu. Esse daqui, como nós investimos bastante em educação, é a lembrancinha de um projeto que chama Primeira Feira do Conhecimento, onde nós estamos valorizando a cultura do nosso município para as nossas crianças. Então, hoje, o pé de moleque, eles conhecem, já sabem fazer. O que a prefeita fez até... O doce, né? Esse aqui é o doce Cozinha Sustentável, que é para usar o restante de frutas e alimentos que tem na geladeira. Você aproveita em tempo real para que não perca o alimento na geladeira, né? E as crianças estão aprendendo. Quem fez esse pé de moleque, prefeita? E só mais um minutinho. Ah, opa! E também eu quero falar, eu trouxe aqui uma lembrancinha. Essa aí te engole, hein, Joana? Como Caçú é uma cidade acolhedora, Débora, todos os nossos eventos têm sempre uma lembrancinha. Esse aqui foi a lembrancinha do nosso segundo encontro de carros antigos. E lá nós fizemos uma lembrancinha para cada expositor. Nós fizemos aqui para vocês. Que carinho. Obrigada. É de Caçú. É produzido em Caçú. E para finalizar, eu gosto muito de culinária. Agora fala. Como eu morei na roça, eu sei fazer tudo isso aqui. O que vem aqui, eu sei fazer de tudo. Então, meu prato principal é esse aqui. É o que eu mais gosto. Prefeita, dois da roça aqui, os únicos. Parabéns. É isso aí. O resto é tudo Nutella aqui. Nutella. Criado com leitinho. É, exato. Todinho, danoninho, e o seu pavido. Não, 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 não. Então, aí eu fiz ontem, eu postei o vídeo dizendo que eu viria aqui na TV e ia trazer para todos degustá-lo e trouxe e fiz, então, é feito de rapadura com amendoim. É puro, né? Extremamente puro, não tem nenhum produto químico e é um produto maravilhoso, né? Que horas você terminou de fazer? Ah, eu tenho umas três horas. Da manhã. Da tarde. Bruninha quer vir também, ó. Bruna Bordoni. Pode, vem, vem. Já se pera aí, moleque, ele é fenômeno. Nossa editora. Ele é receita da Pedra Branca, né? Minha mãe, minha mãe que me ensinou a fazer, mas a minha avó me ensina. Ai, que bacana. Minha mãe mora na fazenda até hoje. Receita de geração. Maria Vitória? Vitória. Um beijo. Lá tudo é Vitória. A Maria Vitória, adorei. E ela me ensinou muito bem, porque tudo que eu sei fazer foi ela que me ensinou na ponta da vara, eu tive que aprender, senão eu tinha que aprender, né? E ela me ensinou a fazer os pés de moleque, então é a especiaria dela. Então a gente um dia vai na cidade para mostrar a receita. Maravilhoso esse pés de moleque. Eu fiz ontem, gravei a rotina de como que ele é feito, mas ele tem uns segredinhos, segredinhos no informar, segredinhos no ponto, tá em gengibre. Dona de Leusa, acertou. Deixa eu dar no uso de experimentar também. Tô aqui, ó. Ah, já tá comendo, né? Aí, esse produto, ele tem uns segredinhos, mas ele é um produto que só os nossos pais que sabem, que conhecem desse produto, porque a juventude realmente foi criada com o Danoninho, com o Toddinho, não conhece a força que o produto tem. Até a força que o produto tem. Ó, eu gosto, ó. Gosto até do resultado, muito bom. Muito gostoso. Parabéns, ó, Bruninha gostou, obrigada, Bruninha. Ela que prefeita fez. Daqui a pouco vai. Olha que bacana. Não, não, a gente segura. Boa, Ana Cláudia. Gostou do meu presente que fez, é porque o produto é bom. Rafael, deixa o seu presente. Ô, prefeito. A senhora também canta? Não, eu não canto não. A senhora que ela canta. Eu só encanto. A gente também tem que agradecer dois vereadores que estão aqui com a gente. Eu quero convidar depois os nossos vereadores para dar uma boa tarde. Tem um que é pescadora ali, viu? Tem um pescador e tem um que... Eu vim acompanhado do nosso governador. Eu atrasei muito a viagem que eu estava lá no palácio com o nosso governador. Eu quero que eu dê um bom dia para o povo de Goiás. Governador, dá um bom dia aqui para a gente. Segura o microfone. Segura o microfone. Bom dia, meu povo do estado de Goiás. Estamos aqui agora aqui na TV. Quero aqui agradecer a todos aqui pela participação. E vamos parabenizar a prefeita, Ana Cláudia, na qual tem trazido as belezas de Caçú. Muito obrigado, prefeita, viu? Aí, muito bom. Vereador. Alex Parreira Borges. Vereador. Esse é o vereador que convidou a gente para pescar lá. É o líder da administração na Câmara. Gente, eu estou maravilhado de estar aqui presente com vocês. E reforço o convite a todos vocês para conhecer o nosso município, Caçú. Uma cidade belíssima. Nós, enquanto legisladores, nós torcemos muito para que Caçú queça mais ainda. E a potencialidade turística está aí, vocês viram. E os empresários que quiserem investir no turismo estão em plena ascensão e aberto para quem quiser chegar lá. Muito obrigado a todos. E contamos com vocês, a visita de vocês lá na nossa cidade de Caçú. A gente que agradece encerrar esse quadro maravilhoso Minha Cidade. Esse projeto, inclusive, Minha Cidade, a gente recebe o prefeito e depois a gente tem outro projeto. Eu vou para Goiás, que a gente devolve a visita. E aí a gente vai experimentar isso lá na cidade, prefeita. A senhora canta a música sertaneja? Ah, lá sabe o que a gente faz? A gente acompanha. É, acompanha aí. Acompanha aí. Então vamos despedir assim. E aí, Goiânia, não deu para segurar a barra, então eu voltei. E aí, Goiânia, avisa para a Débora linda que eu já... Já amei, Caçú. Obrigada, gente. Muito delicada. Obrigada pelo carinho. Ela se emociona por qualquer coisa. Já está chorando aqui, já. Você é uma onça mesmo, guerreira, uma linda. Ai, obrigada. Mostrou a sua força da cidade e do seu trabalho, da sua gestão de ser reeleita e alavancar a cidade e trazer um pouquinho para a gente, mas para abrir para todos os goianos, aos visitantes, a quem não é daqui, para quem quer vir de fora e estão todos convidados. Quem quiser hoje é Caçú, 330 quilômetros daqui, 17 mil habitantes aproximadamente. São as cachoeiras mais lindas, né, Débora? Só chegar, né? Só chegar, só avisar. Eu cheguei, vim de Goiânia. Olha o movimento que essa prefeita fez aqui. Eu nunca vi um negócio desse. Então, nós esperamos vocês em Caçú. Se der para ir numa quarta-feira, nós temos a feirinha, que são os nossos pequenos produtores. Lá eles levam a hortaliça, a produção, a farinha, o melado, a rapadura. Como eu vivi isso daqui, então eu valorizo. Nós trouxemos aqui o coração de Caçú, que é a nossa produção, a riqueza, o alimento, o turismo, a cultura. Então, assim, nós temos investimento em todas as áreas. E vocês vão numa quarta-feira para vocês conhecerem a feira de Caçú. É maravilhosa. Só mais um detalhe. Prefeitos homens, aprendam com a prefeita que ela caprichou. Ana Cláudia Lino. Gente, parabéns. Um beijo. Minha cidade fica por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Danusa, a gente vai chamar um intervalinho rápido para você começar o jornal. Já quero deixar o Danusa. Deixa o Danusa aí. Depois tem o Paulo Bering. Já vai contigo. Você que está ligando agora, está aqui na 2. JBC, edição da noite, está só começando hoje com essa participação especial. Quadro Minha Cidade, presidente Reginaldo Júnior, diretor Rafael Vasconcelos. Como a gente viu, conhecendo um pouquinho mais de Caçú. Mas o jornal continua assim. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, Júnior? Paulo está aqui também, Berks. Paulo Berks está aqui. Estorbinado com essa paçoquinha. São tantas essas. Eu e a Elisa. Se você viu, se você quer rever novamente, conhecer mais um pouco da cidade de Caçú, entra lá no nosso canal do YouTube, www.youtube.com.br TV Brasil Central. Você assiste não só esse quadro Minha Cidade, como todos os outros. A gente vai para o intervalo rapidinho. E na volta, as principais notícias aqui de Goiás. Prefeita, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Nós vamos deixar aqui com a emissora os nomes dos empresários e os contatos para que Goiás todo possa adquirir esses produtos e vender nas suas prateleiras. São produtos de extrema qualidade. Nós aprovamos e garantimos os nossos produtos. Eu falo em nome de toda a população de Caçú. Agradecer a Câmara de Vereadores que estão aqui nos apoiando. Todos os nossos secretários... Eu acho que não esqueci nenhum nome, não, né, meninos? Falei de todos os secretários, todas as pastas. Minha família, minha mãe, meus filhos, meus irmãos. Quero mandar um abraço para o Fabrício, para o Ronaldo, que são meus irmãos, minha sobrinha na Vitória, meus filhos, minhas filhas que estão chegando de férias. Então, a casa está cheia. Meu esposo, Márcio, ele é um homem muito forte. Ele tem tido muita paciência. Eu saio cedo, chega tarde, às vezes a gente consegue ver de semana em semana. Aí é onde eu tenho o meu alimento preferido, viu? É, tá certo aí. Muito obrigada, gente. Um abraço, valeu. Um minutinho só, a gente já volta.